Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Armando Vernalha Jr., fotógrafo, cinegrafista, professor, youtuber, músico, tomador de café e se você quer contribuir com este meu hábito de tomar café, manda aí um cafezinho expresso por mês. Junte-se ao Apoia-se, o financiamento coletivo deste canal ou clique aí no Seja Membro aqui no YouTube. Um Café Expresso por Mês e você já ajuda muito na produção de vídeos aqui deste canal. Hoje nós vamos conversar sobre uma coisa que de tantos em tantos me perguntam ou comentam. É um assunto frequente em grupos de fotografia que é... Existe foto sem tratamento? Existe foto pura? Existe foto direto da câmera? Existe foto sem manipulação? Existem essas coisas ou isso tudo é uma grande ilusão, uma grande fantasia na cabeça de alguns fotógrafos? Vamos lá, vamos tentar. Eu tenho as minhas opiniões e aí eu quero saber das suas opiniões. Aí nos comentários coloca o que você pensa sobre esse assunto. Mas eu separei algumas frases que são comuns de ouvir quando essa discussão, essa conversa começa. E eu separei por níveis. Então, por exemplo, nível 1 do não, eu não manipulo as fotos, eu não faço tratamento, a minha foto sai direto da câmera. O nível 1 é eu clico JPEG e não faço mais nada na foto. Do jeito que saiu meu JPEG está pronto. É isso. Eu faço, então não faço tratamento de imagem, não faço manipulação. Bom, sobre esse assunto, eu preciso dizer que a sua câmera clicou em RAW a imagem. Mesmo que você não tenha no menu lá clicado RAW, tá lá JPEG? Tudo bem, sua câmera captou a imagem em RAW. O sinal e os dados desse arquivo RAW entraram para o processador da câmera. No processador, ela recebeu aquilo que na Canon chama Picture Style ou estilo de imagem, na Nikon chama Picture Control, na Fuji chama Film Simulation, na Sony eu não lembro como se chama, mas tem também. E ali é o que? Um parâmetro de cor, contraste, saturação e ainda tem as regulagens dentro desses perfis de cor, desses presets, podemos dizer assim, de contraste, nitidez, saturação. E tem também o balanço de branco, que é todo o equilíbrio de cores. Se você não põe o balanço de branco na sua câmera, se está no automático, então a sua câmera escolheu um balanço de branco e tudo isso foi processado, preparado e gravado no seu JPEG. Então, se você diz que você não fez, mas com base em que você escolheu essas regulagens? Se você colocou elas na câmera, por que você escolheu o perfil paisagem e não o retrato? Por que você clicou lá no monocrome? Por que você escolheu a Film Simulation, Vélvia e não a Próvia ou a Ástia ou sei lá qual outra? Se você fez essas escolhas, você está escolhendo presets de tratamento de imagens, iguais aos do Lightroom, iguais aos que você pode aplicar no Camera Raw do Photoshop e qualquer outro software de tratamento de imagem. Então, você não fez o tratamento, você lá aplicando os comandos no seu computador, mas você fez escolhas e os engenheiros que projetaram essas câmeras lá no Japão tomaram decisões, programaram ela, prepararam ela para fazer isso e você, em conjunto com estes engenheiros que projetaram a câmera, fizeram sim o tratamento de imagem, por que o JPEG direto da câmera nada mais é do que uma imagem já tratada com base em coisas que foram decididas. Fala assim, ah, mas não era disso que eu estava falando, estou falando de muita manipulação, de não sei o que. Onde fica essa fronteira, a gente pode debater também, né? Mas o eu clico JPEG não significa uma imagem sem tratamento. Vamos para uma outra fronteira que eu já vi a frase, eu clico o RAW e na conversão eu dou ok sem mudar nada, nadinha, nada mesmo. Eu ouvi essa frase aí numa conversa. E assim, gente, RAW não é imagem sem processamento, tá? Porque existem algumas coisas que a câmera tem que fazer para gravar esse arquivo. Por exemplo, existe um negócio chamado Demosycing. Dá uma chegada naquele meu vídeo conversando com o Bruno Massal sobre tecnologias de sensores, que tem uma hora de conversa lá explicando, e ali está explicado o que é o Demosycing, o que é a matriz de Bayer, o que é o X-Trans da Fuji, entre outras coisas. Porque aí você vai descobrir que a sua câmera, ela está convertendo luz em um sinal elétrico, que vai ser convertido em um sinal digital, e isso vai ser interpretado para dizer qual pixel é verde, vermelho ou azul, em quais intensidades dessas cores. E esses dados, então, passam por uma tradução que vira o arquivo RAW. Portanto, o arquivo RAW é um arquivo diferente do que os seus olhos estão vendo de qualquer forma, porque ele já está sendo interpretado pela câmera. Quer algumas provas disso? Existem câmeras da Nikon e da Sony que usam o mesmo CMOS de captura de imagem. Então, por exemplo, o CMOS APS-C de 24 megapixels da Sony, que está lá na A6000, A6100, A6300 e alguns outros modelos da Sony, é o mesmo CMOS de 24 megapixels que está, por exemplo, na Nikon D7100 e D7200. E você clica RAW sem mudar nada no menu, nessas duas câmeras, numa Sony e numa Nikon, e a imagem vem diferente. Mas se elas usam o mesmo captor de imagens, por que as imagens vêm diferente? Vêm diferente porque esses dados passam pelo processador e a Nikon programou o seu processador de um jeito Então, a imagem RAW é sim processada. Você não fez, mas alguém fez para você. Então, existe algum nível de tratamento ou de, pelo menos, processamento desses dados? Então, não é dado puro de sensor. E aí já é algo para falar. E aí? Isso é tratamento? Quando você escolheu a marca da sua câmera porque preferiu a tal da ciência de cores dessa marca, e aí? Você fez uma escolha que já envolve um processamento desses dados. Certa vez, alguém disse assim, Eu clico em filme, rapaz. Filme. Filme. Não tem processamento nenhum. Bom, tirando a Vivian Meyer, quem não conhece, pesquisa a história da Vivian Meyer, que é alguém que fotografou milhares e milhares e milhares de fotos e não revelou os filmes, a maioria. E alguns que ela revelou, ela não mostrou para ninguém. Tirando isso, quando você revela um filme, há um processamento ali. Porque cada revelador tem um grau de contraste diferente e vai ter acopladores de corantes diferentes, então as cores também vão mudar. A sua escolha de filme também é como a escolha do preset de tratamento no digital. Então, se você escolheu fotografar com o Vélvia, com o Ástia, não as filmes simulations, mas os filmes, ou o Kodak E-100VS, o Ektachrome, o Portra, qual foi o filme negativo ou positivo que você resolveu usar, com qual processo de revelação você resolveu fazer, isto tudo está alterando as características de imagem captadas. e depois você ainda provavelmente vai digitalizar esse negativo ou esse positivo e o scanner tem também o padrão de cor dele. Então, não adianta que a imagem passe por processamento. E aí você vai olhar a imagem escaneada e a sua imagem original e fala, hum, pera, o scanner perdeu a cor aqui e ali, aí você vai ter que mexer no tratamento, nem que seja para recuperar a cor que você estava vendo no filme. Então, mesmo clicando em filme, não existe foto sem tratamento. Algum processamento da informação acontece sempre e desde sempre, desde que a fotografia existe. Nunca existiu uma foto sem nenhum processamento e sem nenhum tratamento. Então, mexer nas rugas das pessoas para tratar a pele e tal, seja com filtro na lente, seja no software, isso se faz desde sempre. Então, ah, sei lá, a pessoa se incomoda, tem a pinta aqui, ó, ah, me incomodo com a pinta, eu quero ir lá no Photoshop tirar essa pinta daqui. Posso? Posso? Posso. Não tem problema nenhum. Isso é manipulação? Eu deixei de ser eu? Não, não deixei de ser eu. Continua sendo a mesma coisa. E para todas essas opções de argumentos de foto sem tratamento, todas elas caem com alguma análise minimamente embasada. A manipulação pesada existe desde tempos de filme. Se vocês derem uma olhada num livro, que são as folhas de contato da agência Magnum, eu vou tentar botar uma foto da capa desse livro aqui e se eu achar link dele para compra na Amazon, eu vou colocar na descrição aqui do canal. Então, compra, que é uma obra de arte. Eu não estou com ele aqui, está no outro armário para mostrar para vocês, mas vou tentar pôr umas imagens. Nesse livro você tem as anotações de corte, ajuste, de um monte de coisa que fotógrafos de 1950, 40, fizeram nossas fotos. Ah, aqui o céu escurece mais. Corta ali para tirar aquela pessoa fora. Não sei o que. Gênios da fotografia, com dezenas de livros publicados, que fotografaram para a principal das agências de imagem que é a Magnum e que cansaram de cutucar nas suas fotos de variadas formas. Então, assim, escolhas de padrão de cor, contraste, saturação, curva característica, preto e branco, nitidez. Se essas escolhas não são tratamento, se você prefere chamar de processamento, pouco importa, porque não existe a imagem sem mudança. Aí geralmente entra algo como, tá, não sou contra tratamento dessa forma, mas eu sou contra manipulação. E aí entra a questão que é, o que é manipulação? Cada um de nós observa o mundo conforme nosso próprio repertório, conforme nossa própria cultura, nossa educação, nossas preferências. Então você vai olhar um fato e vai vê-lo de uma forma completamente diferente da pessoa ao seu lado, apenas porque vocês são pessoas diferentes. E se você sacar uma câmera para fazer uma foto, você vai sacar a câmera com base na sua história pessoal, nas suas escolhas, nas suas preferências. E aí você escolheu a lente, e a sua lente já determina um ângulo que recorta um pedaço da cena em relação ao resto. E esse recorte é especificamente seu. Ao fazer esse recorte, você permitiu que as pessoas olhassem esse ponto de vista, e não tudo o que estava nos outros pontos de vista. E você estava numa posição diante da cena. E existem as outras posições que você não podia estar, porque você não pode estar em 200 lugares ao mesmo tempo. Então, o que é? Manipulação. Se você, ao fazer escolhas, já fez um enorme de um recorte da realidade. Você já fez muita interferência. Ao sacar a câmera, as pessoas que estão te vendo ali já mudaram os seus comportamentos, porque te viram. E não adianta você falar, ah, então eu fotografo com uma tele de longe, para as pessoas não me verem. Porque aí ao fazer o recorte com a tele, você está mudando a realidade visível. Porque o olho humano não é um olho teleobjetivo. Então, de qualquer forma, por qualquer prisma de observação, essa imagem pura não existe. E você, o que você acha disso? Porque assim, existem aquelas fronteiras que o pessoal argumenta muito, ah, não, fotojornalismo é melhor não manipular as imagens, não tratar as imagens, não fazer nada. Fica só nesse limite das escolhas que o fotógrafo já tem. Lente, perfil de cor, exposição. Você está fotografando um incêndio, você subspôs um pouco a foto, parece que tem mais fumaça do que tem de verdade. Então, escolha a disposição. É uma manipulação? É. Eu brinco sempre em alguns exemplos que é assim. Você vai fotografar lá um jogo de futebol, você torce para um dos times, se tem pouca torcida do seu time lá, você pega uma teleobjetiva e fotografa só o cantinho onde a torcida está junto, e parece que o estágio está cheio. E você fez isso por causa da sua preferência. E não adianta dizer que não, mas o fotojornalista é isento, ele vai mostrar. Não é nada. Não é assim que funciona. As pessoas nem pensam nos próprios repertórios enquanto estão clicando. O repertório vem com você. Quer você, quer não. Você não pode desver as coisas que você viu na vida. Você não pode despensar as coisas que você já pensou. Você não pode desouvir as coisas que você já ouviu. Isso não é possível para você. Então, uma vez que você já foi alterado pela vida, você não vai conseguir se desfazer disso e isso vai influenciar a forma como você fotografa. Mas aí eu deixo a pergunta para que vocês respondam nos comentários. Se quiserem, se estiverem aí com um tempinho para elaborar umas três ou quatro linhas do seu pensamento. Afinal, o que é, na sua opinião, manipulação? O que é isso? O que é manipulação fotográfica? Quando é, onde é essa fronteira entre a foto não manipulada e a manipulada? Onde você chama de tratamento e a partir de qual ponto você chama de manipulação? Porque essa fronteira é pessoal. Cada pessoa coloca essa linha no lugar. E é interessante que você, além de fazer o seu comentário, leia os comentários dos colegas, porque assim todos nós iremos, e eu vou aprender muito com os comentários de vocês, porque todos nós iremos nos aprimorar na nossa capacidade de ver com os olhos dos outros o que é a fotografia para cada um, o que é o tratamento para cada um, o que é a manipulação, e todos nós não conseguiremos desler as coisas que leremos aí na sessão de comentários. Tá joia, pessoal? Coloca aí as suas opiniões. E se você quer evoluir na sua fotografia, compra os meus cursos. Curso de preto e branco, que é tratamento e manipulação e tudo mais, porque a gente não enxerga em preto e branco, então é uma manipulação da realidade. E o curso de fotometria, onde você pode expor mais claro, mais escuro, controlar a luz com todos os aspectos técnicos, para assim criar também diferenças sobre a realidade. E o curso de composição, que te ensina a recortar esse mundo e harmonizar e combinar. Tudo no final das contas, pelo menos no meu ponto de vista, pode de alguma maneira ser entendido como uma manipulação. Então se você quer aprender tudo isso, tem os meus cursos. Composição, Fotometria, Fotografia em preto e branco. Dá uma olhada na descrição aqui do vídeo, que tem os dados. O link do meu site está aparecendo aqui na tela. Então tem o Combo de Cursos, que tem desconto para quem comprar todos. Então dá uma olhada lá e venha fazer parte dos grupos de alunos no Telegram e no WhatsApp. A gente se vê num próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.